Secretário, do que se trata esse projeto novo para o turismo em Pernambuco? Trata-se de um jogo que pode ser acessado através do Facebook, justamente para que as pessoas possam, através desse jogo, receber pontuação para cada resposta acertada sobre o turismo no estado de Pernambuco. Recebe pontos, e desses pontos, justamente, vão concorrer a viagens, os nossos destinos turísticos, por exemplo, em Flamengo e Noronha, refeições no nosso bolo gastronômico, passeios para os nossos destinos turísticos. Isso, certamente, a gente está dizendo que a InterTU, a Secretaria de Turismo, está entrando agora em um esportimento no mundo da internet. Certo, e com isso aí, pretende atrair também mais turistas ainda para o estado? Com isso, atrair mais turistas para o estado, e para a nossa satisfação, através da pesquisa, a gente viu que as pessoas que utilizam esse tipo de instrumentos, jogos, estão na faixa de 25 a 45 anos. E isso é uma faixa para nós que fazemos turistas, identificada de um grupo que realmente gosta de viajar, e quando viaja, gasta, tem um gasto acima da média dos turistas. O senhor tem dados, assim, de números de turistas que têm chegado aqui a Pernambuco a cada mês? Como está esse jeito? O fluxo de turistas no estado de Pernambuco tem crescido, assim como tem crescido a nossa economia, assim como tem crescido também a procura para os nossos destinos. Nós temos alguns dados já registrados através do Carnaval, onde tivemos uma crescita de 54,4%. O São João teve uma crescita de mais de 20%. Na Semana Santa tivemos uma crescita de 10,8%, quase 11%. Então, essas festas maiores têm mostrado que tem crescido o número de turistas no estado de Pernambuco nessas grandes fertilidades. Na questão do dia a dia também, haja vista a própria ocupação da rede hoteleira. Nós temos visto aí a nossa rede hoteleira com uma taxa de ocupação acima de 85%, bem como o nosso aeroporto dos Guarabes, que estava previsto para chegar a 5 milhões de passageiros em 2014, até é corrigido, é em 2014, 5 milhões de passageiros em 2014, já chegou agora em 2011 a 100 milhões de passageiros. A Secretaria também tem participado de feiras e eventos internacionais também. Também de olho na Copa do Mundo? É, eu tenho dito muito isso, que a Copa do Mundo não é o fim. A Copa do Mundo é o meio. E aí, tudo isso que nós estamos fazendo é justamente mostrando o Pernambuco, para que o Pernambuco possa ser conhecido lá fora, e que as pessoas, ao tomarem conhecimento do seu time, do seu país, vai jogar aqui, tem um ponto de chino que ele vem. Ou se o seu time, o seu país não for jogar aqui, mas que ele vá a outros estados da federação, que desperta a curiosidade dele aqui e para cá vir. Então, para isso, nós temos participado de feiras nacionais e internacionais, temos participado e divulgado o nosso polo médico, o nosso polo gastronômico, e também, acima de tudo, a nossa cultura e a nossa culinária. A cultura através da nossa música, do nosso artesanato, e a nossa culinária, mostrando como é diversificado e qualificado o nosso gastronomia. A Aja disse aqui agora, inclusive, nesses dias, está acontecendo o Festival Gastronômico do Recife.